Bom dia! Hoje, último domingo do mês de abril, dia 25 do mês, semana que vem a estar no primeiro domingo de maio. Eu gostaria de começar nesta manhã dois versículos de Colossenses 3, 12 e 13. Fala assim, revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. A verdade é que nós estamos vivendo dias de intolerância. As pessoas não têm mais paciência uma com a outra, por qualquer motivo estão agredindo com palavras, agredindo fisicamente, criticando, injuriando, julgando e afastando-se das pessoas. Mas o crente de Jesus, a Bíblia fala que ele tem que ser uma pessoa de benignidade, uma pessoa de coração perdoador, porque assim como Deus nos perdoou, nós temos que perdoar. Tem que ver esse tipo de intolerância em todo lugar. É na família, é no trabalho, é no lazer, é em todos os lugares. Em todos os lugares, especialmente no trânsito. É muita crítica, é julgamento, brigas e até mortes, assassinatos. Então aqui o apóstolo está nos recomendando pelo poder do Espírito de Deus, que é ele que gerou a palavra de Deus para que ela fosse escrita. Porque nenhuma palavra bíblica foi de particular interpretação. Mas homens falaram inspirados, orientados pelo Espírito Santo de Deus. Está nos dizendo que nós devemos ser humildes, perdoar, suportar, assim como Cristo nos perdoou. Nós seremos abençoados e abençoaremos os outros. E refletiremos, mostraremos aos outros que nós somos lavados, redimidos, perdoados no santo de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. E que haja paciência, tolerância em toda a sua casa, em toda a sua vida, todos os dias do seu viver. Que Deus te abençoe. Bom dia.